É, tem que ir à vontade... E a forma é que solta esse... Você pode se bater à vontade... Na volta do estado como ela... Você bate e volta pelo... Se tivesse ventando os voos... É um voo bonito... E aí voa alto... Sobe... Pronta, olha ali... A primeira... É, é... Assim, tá... É, para cima... Pode ir... Pega um pouco... Vai, eu vou chamar, vai... Você está indo lá de cima... É... A primeira vez é para filmar a primeira, viu? Vê ele para a minha obra... Como é que ele vai fazer essa coisa de novo? Eu não sei como é que ele vai fazer... Mas não é que eu venho agora... Já se vir para cá... Pode? Pode ir... Pode ir, pode ir... Pode ir... Pode ir... Pode ir, pode ir... Pode ir... Por isso aí faça tudo isso... Ah, deixa a foto aqui... Deixa eu sair com a foto lá... Toda tem boca aí... A eficaz vai pousar Smart Vou cmailar Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa Oooooooooooooooo OOOOOOOO Kim a... O que?